A ti que me diste é tua vida, teu amor e teu espaço A ti que me diste é tua vida, teu amor e teu amor A ti que me diste é tua vida, teu amor e teu amor A ti que me diste é tua vida, teu amor e teu amor A ti que me diste é tua vida, teu amor e teu amor e teu amor Obrigado.